O governo do Peru oferece recompensa por pistas que levem à prisão do ex-presidente Alejandro Toledo. Ele é acusado de envolvimento no esquema de propina financiado pela Odebrecht. Segundo autoridades, o ex-líder estaria nos Estados Unidos e planeja fugir para Israel, já que o país não tem acordo de extradição com o Peru. A justiça determinou a prisão de Toledo por 18 meses e emitiu um mandado internacional. A recompensa oferecida pelo Ministério do Interior é de 30 mil dólares.